Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro, a questão que eu quero colocar tem a ver com a autêntica roubalheira que está a ser praticada com o preço dos combustíveis e com o preço dos transportes. A gasolina e o gás óleo nunca estiveram tão caros. A situação das populações, das pequenas e microempresas, é cada vez mais caótica e insuportável, obrigadas a pagar a fatura dos lucros milionários das petrolíferas. Os preços dos combustíveis, antes de impostos, são dos mais altos da Europa, neste país onde os salários e as reformas são, entretanto, dos mais baixos e mais pobres da Europa. É este o sacrosante mercado que os Srs. erguem no altar, em que sacrificam o dia-a-dia de milhões de trabalhadores, centenas de milhares de micro, pequenas e médias empresas? É esta a concorrência que os Srs. prometem, como meio caminho andado para a riqueza e a felicidade de todos? Aqui está o resultado, Sr. Ministro. A gasolina a 1,74€, o gás óleo a 1,52€. O resultado é o 38º aumento dos preços. E hoje, dia 21, são muitos aqueles que não têm dinheiro para ir trabalhar. Pequenas empresas que não têm condições para manter a atividade. Os Srs. enchem a boca com palavras como mudança, reforma, modernidade. Então qual é a mudança aqui, Sr. Ministro? É o deixar andar na rédea solta às petrolíferas? É por os utentes dos transportes e os seus trabalhadores a colocar uma parte maior que nunca dos seus salários para pagar o passe e, em alguns casos, a escolher qual dos seus filhos pode ter passe e qual é aquele que vai a pé para a escola, como no tempo dos seus avós e dos bisavós. Isto porque os Srs. em 13 meses impuseram aumentos tarifários de 25% a 140% dos transportes, acabaram com o passo para os estudantes e eliminaram centenas de ligações de transportes públicos. Este pacto de agressão que os Srs. assinaram com a Troika e que estão a impor ao povo não vem a dizer que serve para criar riqueza. O que os Srs. estão a fazer é distribuir pobreza para que alguns possam concentrar riqueza. E é essa política que os trabalhadores vão combater amanhã na greve geral e nas lutas que aí vêm, Sr. Ministro.